Vamos lá, vamos lá, agora que vocês vão ver o mito, o mito, a Lendia, a Lendia jogando, meu parceiro. Ó, padrão, nego. Já vou invadir. Padrão, padrão, quem é o próximo aí? Estou distribuindo um carro para o meu parceiro. O barulho do tiro está vindo por aqui, ó. Deixa eu dar o carrinho do Neymar aqui, padrão, do carrinho do Neymar. Beleza, vamos subir o morro, vai subir ninguém, meu parceiro. Ah, mano, se tu morresse, tu era hacker, viu, meu parceiro. Calma, 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 dois mil é falta, peraí. Carrega logo, misé. Mano, essa arma não tem mira, mano, é muito ruim. Você é louco, a arma não tem mira, não, mano. Cadê, velho? De onde tem... Ah, velho, o maluco estava atrás do barril ali, ó. Ah, vai cagar, filho. Não, mas estou com o puto com esse cara agora, cadê ele? Meteu o carrinho do Neymar aqui, padrão. Vem, nego, vem, não foge não, cadê tu? Vai estar fugindo, ó, parceiro. Cadê, velho? Cadê, velho? Ah, quem é o que é o terror aqui, nego? Quem é o cara? Nossa, mano. Quando ia soltar a mira, quando ia dar o tiro, a minha me matou, mano. Pelou, cachorro. Peraí, acho que essa arma aqui é a zoada. É, nego, se ele ficar parado aí, se ele... Ixi. Nossa, pensei muito para atirar, mas demorei muito. Maria. Demorei demais, nego. Ó o carrinho do Neymar, padrão. Ó, estou escutando tiro. Credo, meu parceiro, você salvou por pouco, hein. Nossa. Mano, o cara pulou a bala, velho. Respeite aí. Maria, eu só estou vendo os pipocos, mano. Cadê? Ai, credo. Carregou o padrão. Vai, 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 vai. Padrão. Opa, atrás das costas. Padrão. Padrão. Padrão, nego. Ih, carrega rápido. Vai, vai, vai. Ué, acabou? Acabou, ganhei. Ah, cheguei segundo, mano. Caraca, esse porra está brabo, hein. E aí, vai, vai, vai. É, vai, vai, vai. Obrigado.